E o tema dessa live aqui de hoje, que eu já demorei para começar a falar, né, gente? É lockdown em pleno feriado. O que fazer? E agora pousadeiro? Pois é, né, gente? O que está acontecendo é que o lockdown está por aí, né? Está todo mundo, todos os estados, alguns estados aí estão aí durante essa semana se perguntando o que vão fazer. Alguns lugares, como eu estou aqui no sul, fecharam somente nos finais de semana, já estão conversando de talvez estender essa prática para os próximos finais de semana, agora no mês de março. Eu acredito que com a ideia de dar uma minimizada para não ter que fechar tudo no feriado, tá? Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Então, pode ser que, sim, esteja acontecendo um lockdown durante a Páscoa aí no seu destino. Todo mundo vai querer abrir na Páscoa, tá? Todo mundo pressionando os governos para abrir. Os hotéis e pousadas estão permitidos de operar nesse momento, ou seja, não está tendo problema nenhum para os hotéis e pousadas operarem nesse momento, tá? Então, o que acontece? Vocês podem ficar um pouco mais tranquilos, que pode ser que, mesmo que tenha lockdown, vocês estejam podendo operar. Porém, com algumas restrições, como todo mundo está operando até agora, tá? Então, não é que vai mudar muita coisa em um mês, não. Então, pode ser que o próximo lockdown vocês vão ter, sim, um problema por conta das restrições. Porque vai ter gente que não vai querer viajar, porque não pode ir para a praia, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Então, o foco dessa live aqui hoje não é nem o que pode acontecer se tiver um lockdown. Primeiro porque a gente não sabe se vai rolar ou não vai. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês ou não vai. Então, eu não tenho bola de cristal, não é a ideia dessa live aqui. Mas a ideia aqui, que eu quis trazer com essa live, com esse tema de live, é mostrar que o problema não é o lockdown, como não é baixa temporada. O grande problema é vocês gastarem dinheiro de reserva antes de receber o hóspede na sua pousada, porque você não tem caixa, tá? Então, o grande foco dessa live aqui de hoje vai ser como vocês fazem para fazer caixa na pousada, aumentando as suas vendas na baixa temporada. Nossa, Nath, isso é possível? Sim, é possível, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas, sobre maneiras de fazer isso por aqui hoje. Então, pega caderno e caneta, que para variar, vai estar incrível para vocês saírem aplicando a partir de já, tá bom? Então, gente, primeiro, né, já que a gente peguei a atenção de vocês aqui com relação ao lockdown, eu acho que talvez muitos de vocês não entendam o que é esse problema da falta de caixa. E o que é essa falta de caixa? Nada mais é do que você não ter dinheiro no caixa da sua pousada, que pode ser na sua conta jurídica ou na sua própria conta pessoal, caso estiver tudo misturado, que eu bem sei que vocês fazem isso por aí também. É falta de você ter dinheiro para poder pagar as contas básicas da pousada. Então, todo mundo sabe que todo mês vai vir conta de luz, que vai vir conta de água, que vai ter que pagar o salário dos funcionários, que vai ter que pagar o prolabore, muitos de vocês não sabem disso e nem fazem isso, né, mas você também tem que pagar o seu prolabore todos os meses. Então, esse dinheiro que você, as contas básicas, os custos fixos da sua pousada, teoricamente, você tinha que ter já um dinheiro guardado para conseguir pagar essas contas básicas, tá? Essas são suas contas fixas, você sabe que essas contas vão vir todo mês. E você não ter dinheiro em caixa para pagar essas contas, você começa a ter um problema, você não concorda comigo? Também, o que acontece, essa falta de dinheiro em caixa, significa muitas vezes que falta dinheiro para você. Às vezes, você não está tirando o prolabore, não é porque você não quer tirar, não é porque você não quer tirar mesmo, não. Até você precisa tirar, mas você, às vezes, não consegue tirar o prolabore mesmo. A pousada não está operando de uma maneira boa, você não está conseguindo tirar dinheiro dela. Então, com essa falta de dinheiro na pousada, você não consegue fazer nada. Você não consegue investir em nada, você não consegue melhorar a sua pousada para atender um home office. Você não consegue aumentar a velocidade da conta da internet, você não pagou a conta do mês passado. Você não consegue fazer uma pequena reforma que você está precisando. Você não consegue, às vezes, nem fazer um anúncio, porque você não tem dinheiro em caixa na pousada. Às vezes, você não tem nem crédito, não tem um cartão de crédito para você ir e usar, e fazer esses anúncios para a sua pousada e trazer mais vendas. E aí, o que acontece? Você vai atrás de empréstimos, ou então vai contraindo dívidas, sem negociar, sem saber o que fazer, e isso nunca vai corrigir o seu problema. Porque, quando você pega um empréstimo para contornar um problema de buraco no seu fluxo de caixa, o problema está justamente aí. Você vai gastar todo esse dinheiro do empréstimo e você não vai consertar o seu problema, que é o buraco no fluxo de caixa. E a gente acha, muitas vezes, que o dinheiro é a solução para os nossos problemas financeiros, mas ele não é. A grande solução dos nossos problemas financeiros é a nossa própria organização financeira. E ter fluxo de caixa na sua pousada é o primeiro item que você tem que ter para ter uma pousada lucrativa. Porque, pensa comigo, se você não tem dinheiro no seu caixa para conseguir pagar suas contas básicas, você está sempre pagando as contas em atraso. E contas em atraso significam o quê? Juros. Então, você está sempre pagando mais do que você deveria, porque você não tem dinheiro ali no seu caixa. Então, o próprio problema de não ter dinheiro no caixa te faz cada vez gastar mais. E aí você corre para pegar um empréstimo pessoal, porque sai mais rápido, e as taxas são lá em cima. Você não tem tempo de fazer um plano de negócio para pegar um bom empréstimo, talvez, que fosse resolver a sua vida financeira, porque você ia resolver a sua vida financeira antes de pegar o dinheiro. Então, está aí uma grande diferença que muitos de vocês têm que aprender de uma vez por todas. Não é dinheiro que vai resolver. E, muitas vezes, vocês vão achar que é só, ok, Nath, então o negócio é a gente fazer caixa, né? Que, inclusive, foi um problema que teve muitos pousadeiros no ano passado, na época da pandemia, muita gente saiu vendendo voucher, achando que essa era a solução, e saiu gastando dinheiro do futuro, sem pensar que no futuro ele ia ter que usar parte daquele dinheiro para receber o hóspede. Sim, tem isso também. Então, quando você não tem essa previsibilidade, não tem esse planejamento nas suas contas, você nunca vai ter dinheiro sobrando lá no final, lá quando o hóspede realmente vier. Então, gente, a primeira coisa que você tem que fazer, lógico, para você ter dinheiro em caixa, é fazer dinheiro em caixa, tá? Mas não é simplesmente sair vendendo sem saber o que você está fazendo, né? Simplesmente eu vou botar uma promoção aqui, Nath, 50%, vou vender para caramba, e aí, beleza, estou fazendo caixa para minha pousada. Inclusive, isso é uma coisa que muita gente faz. Vou vender aqui de qualquer jeito, tal, porque aí está fazendo caixa para minha pousada. Nesse momento, como a gente falou ontem, é a hora da gente ver possibilidades, ou seja, é a hora da gente ver outras maneiras de você conseguir fazer caixa que você não usava antes. Então, um exemplo que eu dei ontem, por exemplo, foi a questão do home office. Então, o home office, você vender para a galera que está viajando e trabalhando, é uma opção. Você vender para a galera que quer sair de casa para poder finalizar um trabalho, é uma opção para empresas, fazer parcerias com empresas que estão aí na sua localidade, e fechar sua pousada, às vezes, por um tempo, são possibilidades. Outra possibilidade é você pegar e fechar sua pousada inteira como se fosse uma casa, para mais pessoas, para que as pessoas se sintam mais seguras. Outras possibilidades também têm a ver com vendas futuras, mas eu não estou falando aqui para você sair vendendo voucher à torta direita, tá? É você já sair vendendo os feriados do segundo semestre, o Réveillon, épocas como essa que a gente bem sabe, né, gente? Vai acabar voltando o fluxo. Essa é a grande realidade. Vai acontecer isso com vocês também. E também vocês podem ter criatividade aí, viu, gente? Dá para vender coisas que fazem que vocês são expertos aí na sua pousada, por exemplo. Tem várias pousadas que fabricam pão, fazem bolos. Por que você não faz isso nessa época do ano que você está fechado, ou que você está com poucos hóspedes também? Cria uma nova forma de ganhar dinheiro na sua pousada. E, claro, outra maneira de fazer caixa, que é, às vezes, as pessoas acham que a única maneira de fazer caixa é ver mais dinheiro entrando. Mas, na verdade, você eliminar desperdícios e reduzir despesas, também faz você criar caixa. Porque você deixa de gastar aquele dinheiro, e aquele dinheiro que você deixa de gastar vira caixa positivo. Então, vira fluxo de caixa para você também. Deu para entender a sacada? Como tem várias maneiras de você fazer caixa, sem ter que fazer caixa de maneira direta? E eu vou trazer uns exemplos para vocês de algumas alunas minhas que conseguiram fazer isso em plena pandemia. Eu só vou tomar uma aguinha aqui. A gente tem o exemplo da Luciana, que é uma aluna minha, que tem uma pousada lá em Recife, a pousada do Forte, em Recife. E a Luciana, ela entrou no DPR, no meu curso, em plena pandemia, tá? Em plena mesmo. Quando ela entrou, foi em maio de 2020. Ou seja, estava bombando a pandemia, começando. Ninguém sabia o que podia fazer pousada fechada mesmo. E ela começou a poder abrir a pousada, porque como ela trabalhava muito com público comercial, aliás, muita gente aqui me pergunta isso. Poxa, Nath, mas o meu público não é público de turista, é público comercial. Não tem problema, gente. Também funcionam as técnicas que eu ensino aqui para vocês. Mas voltando para a história da Luciana, a Luciana, usando as técnicas que a gente ensina no DPR, ela conseguiu sair do vermelho em plena pandemia para fechar as contas em azul no final do ano, mesmo sem ter tido um aumento substancial na sua taxa de ocupação. E o que significa isso, gente? Quando você consegue sair do vermelho, sendo que você não vendeu mais, significa que você deixou de jogar dinheiro fora. Então, a Luciana, se eu não me engano, ela chegou a economizar 3 a 4 mil reais por mês em desperdícios na pousada dela. Então, esses 3 a 4 mil reais por mês que ela ia jogar fora, que ela ia gastar, aquilo virou caixa na pousada dela. Então, sem ela ter que vender mais, porque ela realmente estava passando por um momento que não estava conseguindo vender mais na localidade dela, ela mesmo assim conseguiu sair do vermelho e ir para o azul. E eu vou trazer esse outro exemplo também de uma outra aluna minha, da Verônica. Essa aluna, a Verônica, ela já entrou mais no final do ano, na última turma do DPR do ano passado. E, gente, pasmem, a Verônica conseguiu economizar mais de 7 mil reais por mês em desperdícios na pousada dela. E esses dias eu estava falando com ela, agora que ela viu que está numa eminência de lockdown, dinâmica, de novo, ela foi lá e segurou e cortou de novo, conseguiu cortar mais 4 mil reais por mês no custo fixo dela, variável. Gente, imagina só, todo esse dinheiro ia para o ralo abaixo. Então, esse dinheiro veio para o seu caixa. Então, você cuidar da administração das contas da sua pousada também é fundamental para você conseguir sobreviver a crises como essa, para você ter caixa na sua pousada, para você conseguir honrar os pagamentos que você tem que fazer. Porque tem certas contas que não dá para a gente ficar atrasando. Tipo, o funcionário. O funcionário depende de você, você não pode ficar atrasando as contas dele. Agora, outras contas você pode negociar, você pode reduzir aqui, você pode acertar ali, pode reduzir conta de energia, pode usar, né? Tem várias dicas minhas por aí para reduzir conta de energia na pousada, conta de água também. Então, gente, vocês têm que entender que é possível sim. Só que você tem que mudar um pouco a sua, o seu enfoque, como você leva as coisas aí na sua pousada. Parece que eu escuto vocês aí por trás dessa tela, tá? Eu sei que vai ter gente aí falando para mim que como que eu vou ter caixa se eu não vendo, né? E aí eu volto para o exemplo das minhas alunas que nunca tinham caixa, né? Que na verdade tinha esse problema de caixa, estavam no negativo, estavam no vermelho, como o caso da Luciana, e passam a conseguir até fluxo. Por quê? Você reduz as suas despesas, você deixa de gastar tanto assim na sua pousada e passa a colocar esse dinheiro no bolso. E isso, gente, às vezes a gente consegue ter caixa apenas negociando pagamentos também. Então, vamos supor, você tem um fornecedor aí que você tem uma conta alta que você tem que pagar, ou a própria booking, você tem alguém que você tem que pagar uma conta, você pode tentar negociar para pagar isso lá na frente, para que o dinheiro que está no seu caixa agora você possa usar para outras coisas mais importantes. Na hora que você vai definir, o que é importante mesmo de você pagar, de você honrar com as suas contas, é aquilo que você não tem como negociar. Então, por exemplo, eu sei que em alguns lugares não tem como você não deixar de pagar a conta de luz porque o cara vai lá e corta a sua luz. Aí não dá para você ficar sem luz na pousada, né, gente? Aí eu concordo. Agora, tem outras... No momento de pandemia, se eu não me engano, foi proibido isso, não podia se cortar a conta de luz por falta de pagamento. Então, isso são estratégias de você, às vezes, jogar lá para frente uma conta que você não pode pagar agora, um fornecedor que você não pode pagar agora, renegociar uma forma de pagamento para que aquilo encaixe dentro do seu fluxo de caixa e você não tenha que recorrer a empréstimos com taxas de juros altas. Então, galera, momento de crise é época de negociar. Eu sei que a gente não gosta, muitas vezes a gente acha que é ruim, que é tal, a gente lembra do hóspede querendo negociar o valor da diária. E essa não é, tá? Não é a maneira certa de... Não é a maneira certa de você pensar, tá? O negociar, no caso do hóspede, muitas vezes tem que ele negociar desconto ali, tal, que é chato. Aquilo não é uma negociação ganha-ganha. Agora, uma negociação com uma pessoa que você está devendo, que você tem que pagar, aquilo fez, se for uma boa negociação, funciona para ambas as partes. As duas partes saem ganhando. A pessoa vai garantir o dinheiro dela algum dia e você garante que o pagamento vai ser de uma maneira mais tranquila. Então, agora, galera, é a hora de desencanar um pouco e poder ir lá e negociar com as pessoas, tá? Olha lá, até a Tanane comentou aqui, ó, negociar as taxas de juros, porque a taxa selic está 2%. Então, está muito possível negociar, está na hora de negociar aluguel, está na hora de negociar arrendamento. Então, gente, precisa parar e negociar. E também tem a galera que me fala, poxa, Nath, mas eu nunca tive caixa, eu vou ter agora, mesmo na outra temporada, eu já penava para conseguir pagar minhas contas na pousada, eu já ficava com aquela, sempre com uma continha ali, uma continha ficava para trás, eu pagava um jurinho aqui, um jurinho ali. Pois é, se justamente nunca você conseguiu, agora está na hora de você ir atrás e mudar as coisas aí na sua pousada. Você precisa mudar essa mentalidade para ontem, senão você vai ficar todo o feriado tendo esses problemas. Ok, eu vendi para a Páscoa, mas eu tenho que devolver, eu tenho que cancelar, mas já gastei todo o dinheiro. Você acaba com o seu caixa nessa. Você tem que saber para onde vai o seu dinheiro para você conseguir manter o seu dinheiro aí com você. E muitos também, gente, acham que, ok, então vamos lá, Nath, eu tenho aqui a minha estratégia perfeita para arrumar a caixa para pousada, que é, bora dar um desconto aí, fazer uma promoção boa, aí vai lotar minha pousada, vai encher de gente, e aí resolvido meu problema de caixa, não é mesmo? Pois é, aí que mora o perigo, tá? Então, o maior perigo, nesse momento, é você achar que o desconto, primeiro, vai fazer você vender mais, tá? Primeiro que talvez não faça. agora, se fizer, que é um, na verdade, eu falo até que é um efeito colateral, pode até fazer você vender mais, porém, vai fazer você se arrepender de ter vendido mais. Por quê? Se você não deu um desconto estratégico, que é um desconto que você realmente sabe da onde você tá tirando, como você tá fazendo aquele desconto, da onde você tá negociando, se você não tá, se você continua ganhando dinheiro com aquela diária, mesmo dando desconto, se você não souber isso, você pode acabar vendendo a diária por um valor que tá te dando prejuízo. E aí, o que que acontece com o seu fluxo de caixa? Ele até aumenta agora, opa, tem dinheiro aqui, aí chega no mês que vem, que chegam as contas pra você pagar, as contas variáveis, a coisa caiu de novo, tá mais negativo do que você tava naquele mês anterior. Então, essa mentalidade de, ah, eu vou só vender aqui, tá, mais baratinho, só pra me dar um fluxo de caixa, só pra eu pagar as contas, é a maior burrada que vocês podem cair. Porque muitas vezes, se só pagar as contas, pode significar que você tá tendo um prejuízo que você achava que não ia ter. Pois é, viu gente? Então, por isso, se você vai dar desconto, saiba cobrar o valor da sua diária. Saiba o quanto que tá, saiba onde você tá economizando pra cobrar aquele valor de desconto. De algum lugar tem que sair. E se você não souber de onde tá saindo, muito provavelmente tá saindo do seu lucro. E aí, quando você vê, você tá trabalhando de graça, ou às vezes pagando pro hóspede ficar em nossa pousada, que eu detesto esse termo, mas é a realidade, é isso que acontece com vocês, quando vocês dão desconto sem ter estratégia, sem saber de onde vocês estão tirando esse desconto. E outra maneira completamente errada é você sair correndo atrás de um banco aí pra pegar um empréstimo, sem saber como você vai pagar aquele empréstimo. Mais uma vez, dinheiro não resolve problema financeiro. O problema financeiro tem que ser organizado, arrumado, antes de você pegar um dinheiro pra tentar resolver esse problema. Pode ser, gente, pode ser que um empréstimo seja necessário? Pode. Mas antes disso, você tem que saber o quanto você vai gastar nos próximos meses, medir taxa de prevista de ocupação, saber o quanto você vai ter que correr atrás de vender. Você não pode simplesmente pegar um empréstimo e achar que aquele dinheiro vai cair do céu pra você poder pagá-lo. Então, quando você pega o empréstimo, você já tem que saber que aquilo vai estar incluído nos seus custos fixos por um bom tempo. Você vai ter que pagar aquele empréstimo, mesmo que o banco te dê uma carência pra você começar a pagar. Então, você tem que começar a entender que o empréstimo pode ser uma boa solução quando você tem um plano pra poder pagar aquele empréstimo. Senão, aquele empréstimo vai virar uma dívida. E aí você tá perdido, meu irmão, porque aí você tá com dívida e quem tá com dívida não consegue dormir direito. Essa que é a grande verdade. Então, se eu fosse vocês, antes de sair correndo atrás de um banco e querer pegar um empréstimo, eu ia atrás de organizar a minha vida financeira, na minha pousada, saber de onde tira esse dinheiro que você tá dando desconto, saber tudo sobre a vida financeira da sua pousada, saber o quanto você vai gastar no mês que vem, no próximo mês, saber onde você pode cortar. Tá bom? Então, antes de vocês pegarem dinheiro emprestado, antes de vocês terem dando desconto aí, sem saber, organiza as finanças da sua pousada, meu povo. Pelo amor de Deus. Então, você deve estar se perguntando, né? Já que eu falei o jeito errado de arrumar caixa, vamos falar, então, do jeito certo. E o jeito certo, gente, começa por você criar uma estratégia pra gerar caixa. Então, se você precisa gerar caixa criando reservas, gerando reservas, então, você precisa cuidar do seu marketing. Ah, não, Nath, eu vou aqui primeiro focar em gerar caixa economizando, reduzindo os custos da minha pousada, eliminando os desperdícios. como que você vai fazer isso, tá? Então, criar essas estratégias pra que você possa sempre ter caixa na sua pousada. E também, gente, criar estratégias pra que você tenha sempre reservas financeiras na sua pousada. Ou seja, mesmo você ter um dinheiro que todo mês você guarda ali no cantinho, que aquele dinheiro é pra um período que você precise, pra uma emergência. Todo mundo passa por emergência. Um lockdown não deixa de ser uma emergência. Ainda mais, às vezes, quando você não está podendo trabalhar. Porque eu sei que tem alguns lugares que não estão podendo trabalhar mesmo nesse lockdown. Por exemplo, Fernando de Noronha, que tinha um pessoal aqui ontem na live ontem com a gente de Noronha. Acho que a ilha de Itaparica também não está podendo. Algumas ilhas não estão podendo entrar. Então, galera, vamos pensar sempre no futuro em como a gente pode fazer reservas financeiras, tentar agir menos imediatista, e conseguir guardar mais dinheiro pra conseguir realizar os nossos sonhos e os sonhos da pousada. E, claro, por final, também saber negociar, tá, gente? Então, aproveitar esse momento que é difícil pra aprender sobre negociação. Inclusive, dentro do meu curso DPR tem um módulo, uma aula só de negociação pra ajudar a galera a negociar. Porque a gente tem que saber negociar. É um dom que a gente precisa aprender na vida de empresário, na nossa vida pessoal mesmo. e saber negociar de uma boa maneira, tá? Não só negociar pensando no seu próprio bem. Então, agora, pega aí a caneta pra eu passar um passo a passo pra vocês terem caixa na sua pousada. O primeiro deles é você fazer o seu fluxo de caixa pros próximos meses. Então, você vai olhar hoje. Olha, Nath, o que eu tenho de dinheiro no banco? O que eu tenho de dinheiro em espécie? O que eu tenho de dinheiro pra receber esse mês? O que eu tenho de contas a pagar? O que eu tenho de dívidas a honrar? Aí você vai pegar tudo isso e você vai extrapolar pros próximos meses. Porque custos você vai ter todos os meses. Você concorda comigo? Todo mês você vai ter custo aí na sua pousada. E custos fixos que vão acontecer todo mês, você tendo ou não tendo hóspedes. Então, você já prevê isso na sua linha do tempo aí. Vê o quanto de dinheiro você vai precisar aí pros próximos meses na sua pousada. Então, você considera tudo, tá? Entradas, saídas, as previsões. Às vezes tem um pagamento que você vai receber só no mês que vem. Você também pode prever de vendas que você pode ter. Já faz todo esse fluxo de caixa real e previsto por aí. E aí, com essa planilha ou pode fazer num caderninho também como você preferir. Com esse diagnóstico, você consegue entender qual que é o tamanho do rombo real aí na sua pousada. Ou seja, quanto você precisa de dinheiro, fazer de dinheiro pra não viver no negativo ou não fazer aquele bolo negativo ficar cada vez mais negativo. E aí, quando você consegue enxergar qual que é o tamanho do rombo, fica muito mais fácil de você enxergar o que você precisa fazer pra não chegar nesse ponto. Então, Ah, Inácio, então o que eu vou precisar fazer? Eu vou, então, vou precisar vender mais diários. Olha, eu vou precisar vender tantos mil reais nesse mês aqui pra cobrir os meus custos desse mês. Ah, nesse outro aqui eu preciso de mais tanto. Ó, mas nesse aqui tem um feriado, esse aqui tem outro feriado, esse aqui tem dia dos namorados, aqui tem dia das mães. Então, você pode começar a já criar estratégias pra poder vender mais nesses meses que você vai precisar desse aporte de caixa. Ou então, Não, agora eu vou, ó, esse mês aqui eu vou me dedicar e vou cortar as despesas porque eu quero mexer nesse fluxo de caixa. Lembrando que cortando as despesas você consegue melhorar seu fluxo de caixa da mesma forma que aumentando o seu faturamento. E por último, galera, muito importante, trace metas. Não adianta você falar assim, Ah, agora é baixa, não vou vender. Não, meu, trace metas. Ó, quanto que você quer vender agora em março? Ó, eu quero vender tantos mil reais. Tá, e o que você vai fazer pra vender isso? Você vai ficar sentado aí na cadeira esperando cair reserva do céu em pleno lockdown com todo esse problema aí. Não, eu vou mexer a bunda aqui, eu vou fazer home office, eu vou fazer reserva pra grupo, eu vou conversar com todos os meus hóspedes antigos e vou tentar trazer eles aqui pra pousada. Então, o que que eu vou fazer? Tem que correr atrás, galera. Não adianta eu ficar aí esperando que vai chegar a reserva de qualquer lugar aí ou vai chegar a reserva mesmo da booking. Vamos parar de ficar dependendo de ferramentas terceiras. A gente tem que ir atrás do que a gente quer. E se você não tem metas na sua pousada, falar, olha, eu vou querer vender tanto esse mês, tanto naquele outro, tanto no outro, você nunca vai conseguir chegar no ponto que você quer. Então, trace metas. Por mais que você achar, não é, gente. Quando a gente visualiza o que a gente quer, a gente consegue fazer aquilo realizar. Se a gente fica aí só reclamando da vida, não fazendo nada, agindo do mesmo jeito, a gente não consegue evoluir. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. A gente tem que ir atrás do que a gente quer fazer aquilo. Obrigado.